Veracruz Vai, ajuda! Vai, ajuda! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, Júnior! Júnior, ajuda! Júnior, ajuda! Vai, Júnior! Boa! Ali, Sofia! Vamos, Júnior! Na pistola! Na pistola! Fácil! Na pistola! Vai, Júnior! É, a pistola! Algo, Júnior! Vamos, Júnior! E o grupo derrido bem! Vai, Júnior! Custela, Júnior! Custela, Júnior! Custela, Júnior! Ajuda! Eu acho que era muito legal!